Uma saudação a todos os nossos telespectadores, quem está nos assistindo aqui pela internet, pela página do site da FENASSOJAF ou mesmo através do link do site das nossas Asojaves Filiadas. Hoje, dia 26 de março de 2013, terça-feira, estava agendado neste plenário a sessão de audiência pública sobre aposentadoria especial para profissionais de risco. Entretanto, por problemas de agenda, por problemas da semana ser um pouco curta e também, por que não dizer, por problemas do governo desejar estar mais preparado para participar dessa audiência pública, uma vez que a força da categoria dos oficiais de justiça está toda presente hoje, o governo entender melhor suspender a audiência pública que estava marcada para hoje, agora no horário das 14 horas e adiar para uma data ainda não agendada. Ora, nós trouxemos oficiais de justiça, como vocês estão vendo aqui no plenário, lotando as dependências aqui do plenário da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara, mais conhecido como CETASP. Então, como eu ia dizer, nós trouxemos caravanas de todo o Brasil e houve um desapontamento quanto à suspensão da programação da audiência pública para hoje. Entretanto, dada a importância para os oficiais de justiça do segmento das ações que levarão à discussão e posterior à aprovação do PLC 330 2006, em que é concedida aposentadoria especial para profissionais de risco, nós entendemos de extrema importância permanecer aqui no plenário, convidar o deputado Roberto Policarco, do Partido dos Trabalhadores aqui do Distrito Federal, que é o relator da matéria, a se fazer presente aqui na mesa e mesmo não sendo em regime de votação, tendo instalados os trabalhos da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, então que ele viesse, mesmo assim informalmente, que procurasse trazer também, próximo aqui à Secretaria da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, onde está a presidência, a cargo do deputado Roberto Santiago, que o Policarco então fosse convidar o presidente da Comissão, Santiago, que viesse também com ele para travar um debate preparatório, juntamente com os oficiais de justiça que aqui se encontram. Neste exato momento, então, nós estamos aguardando o comparecimento aqui desses dois deputados, do presidente da CETASP e do relator, para iniciarmos um diálogo que esperamos seja um bom preparatório para a audiência pública, que será agendada dentro de mais alguns dias. Essa comissão, ela está sempre aberta aos interesses dos trabalhadores, nesse momento em especial aos servidores públicos do nosso país, que teriam hoje uma audiência pública, mas, e foi a pedido do governo, ela foi pedido para se cancelar a audiência. Nós cancelamos essa audiência, mas já remarcamos a audiência para o dia 23 de abril, a pedido do deputado. Aqui não tem outra data. Estamos fazendo isso, inclusive, de maneira excepcional, porque nós temos, na comissão, nós temos mais 40 reuniões ordinárias e temos por volta de 80 audiências públicas. Portanto, é, na verdade, nós marcamos para hoje e, pelo processo natural, essa audiência seria feita no final do ano. Agora, a pedido do deputado Policarpo, que é um brigador, um batalhador aqui, nessa comissão da luta pelos interesses dos servidores públicos, nós vamos fazer ela, então, dia 23 de abril. Eu estou tirando uma outra audiência do dia 23 de abril, nem falei com o deputado de trabalho, já articulado para aquela audiência, para colocar a audiência de vocês. E estou também assumindo o compromisso que, após essa audiência do dia 23, na semana seguinte eu me comprometo, o relatório apresentado, o relatório apresentado, eu me comprometo a pautar o projeto na semana seguinte, para a gente votar o projeto aqui na semana seguinte. Isso quer dizer que no final de abril, isso quer dizer que no final de abril nós estaremos então votando esse projeto, para fazer, caminhar para outras comissões, para que a gente possa cuidar dos interesses dos servidores, para que esse país possa continuar andando. não é verdade? que os interesses da nação e da sociedade sejam garantidos, ok? Então, abraço a vocês, contem comigo, Policar, para continuar o trabalho com vocês aqui. Dias atrás, quando a gente decidiu fazer esta audiência pública, primeiro nós sabíamos também que teria essa atividade dos oficiais de justiça, tanto da área federal como da estadual, que era o dia nacional também de lutas de vocês. E como sempre, nós tentamos fazer aqui atividades aqui na Câmara. Então, já que nós tínhamos essa audiência, a gente tentou combinar a data do dia de luta de vocês, 25 e 26, dois dias que vocês tiraram para estar aqui em Brasília, com a data também aqui da audiência. E, claro que nós íamos discutir no PL, todas as questões que envolvem os outros setores. Está aqui o presidente do Cid Leges, que estaria aqui também junto com o pessoal da Depol, o Edmilson, que é da Jalpojus, que é agente de segurança, companheiro ali do Sinait, também está aqui e companheiros da Polícia Civil, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todos estariam aqui, mas a gente sabia também que na data de hoje estaria um maior número de oficiais de justiça dentro desse calendário de vocês. Mas, de última hora, o governo pediu para a gente adiar a audiência, que eles teriam dificuldade de participar nessa audiência hoje e sugeriu que a gente fizesse aí no máximo uns 15 dias. Então, conversando com o Roberto Santiago, a data mais próxima que a gente conseguiu foi essa do dia 23, que é uma terça-feira, à tarde, às 14h, 14h30, nós vamos realizar essa audiência. Nessa audiência, o governo já se comprometeu, que é a identidade que diz que viria, também porque não adiantava a gente fazer a audiência pública só com a posição das entidades, que, de certa forma, já é bastante reconhecida. A gente já conhece a posição de vocês e uma outra divergência, a gente clareia entre nós, mas era preciso também que a gente tivesse aqui a posição do governo, do planejamento, da Casa Civil, do Ministério da Justiça, para que a gente possa avançar ou não nesse debate junto ao governo. Terminando a audiência do dia 23, que é uma terça-feira, na sequência eu apresento o relatório e aí, logo na semana seguinte, a gente coloca para votar. Vocês sabem que eu já tinha apresentado, tem relatório apresentado, mas tem algumas divergências com o governo e também com as entidades em alguns pontos. Então, nós queremos fechar essa questão para chegar num relatório após essa audiência. Então, eu gostaria, e eu vou sugerir isso para todas as entidades, que observando o atual relatório, o último que está aí, que não é o que nós vamos votar depois da audiência pública, todas as entidades, sindilégios, todos os setores, sinais, olhassem o relatório e mandassem um documento por escrito, mesmo antes da audiência, já mandassem um documento por escrito, quais são as razões. Claro que no dia da audiência, aqui no dia 23, junto com o governo, cada um vem e também expõe sua posição e reforça seus argumentos aqui na audiência no dia 23. Está entendido? Não espera o dia 23 chegar. Claro que se a pessoa chegar no dia 23 e apresentar aqui e me entregar, eu vou receber do mesmo jeito. Mas é muito melhor a gente receber antes, quais são as considerações a respeito do relatório atual para a gente poder modificar, baseado nesse entendimento que tem as entidades. Claro que nós vamos dialogar com o governo e vamos ver se é possível avançar algum ponto, algum outro para a gente, porque aqui na comissão, quero ser muito franco com vocês, aqui na comissão não é o mais difícil aprovar, é que depois esse projeto, um projeto de lei complementar, que ele vai passar ainda pelo plenário. Então, se a gente puder avançar até o dia 23 ou até a votação, em algum acordo com o setor do governo, para que depois possa apresentar ele e votar no plenário conforme ele saiu daqui, ótimo. Se não, nós vamos fazê-lo avançar aqui, claro que se a comissão aprovar, e a gente espera que aprove, sabendo depois que o próprio governo pode segurar ou tentar fazer modificações no plenário. Então, deixar muito claro para vocês, aqui é um processo, não quer dizer que a gente fez audiência pública, apresentou o relatório, contempla todo mundo, todos os setores nossos, os servidores, aí aprovou e chegar depois do plenário o trabalho nosso, de vocês, tem que continuar mesmo depois do plenário. Se a gente conseguir algum acordo aqui para votar já de forma acertada com o governo, melhor ainda. Mas vou ser mais franco ainda, eu acho muito difícil isso acontecer, não é Toninho? Eu acho muito difícil isso acontecer. Agora, nós vamos cumprir etapas, também não dá para ficar aqui o tempo todo esperando o projeto para a gente fazer um acordo, porque depois ele não avança e a gente fica aqui o tempo todo esperando e segurando o projeto. Então, nós vamos fazer avançar com esse entendimento do conjunto dos servidores e no que der com o governo e depois a gente faz o trabalho junto ao plenário na reta final. Não é, Rúdio? O Rúdio, que é um advogado de vocês, tem nos ajudado muito, tem discutido o tempo todo esse projeto. A gente espera que a gente clareie o máximo para que todos saiam satisfeitos com a justiça, na verdade, do projeto, com o tempo para a aposentadoria especial, para o conjunto desses servidores que no nosso entendimento tem direito e que a gente precisa fazer avançar. Está compreendidas as etapas? Então, nós vamos fazer a audiência de 23. As entidades podem apresentar suas sugestões de relatório final até o dia 23, para chegar aqui. No dia 23, as entidades que vão fazer, compor a mesa, também com os representantes dos ministérios, por parte do governo, vão discutir aqui, vão reafirmar suas posições, vão clarear, vão debater. Depois eu apresento e nós colocamos na comissão e vamos à volta. E aí vamos trabalhar para aprovar aqui na comissão, sabendo que não finaliza aqui, que ainda vai passar pelo plenário. Eu não sei se ficou ainda para passar na comissão de finanças também. Ficou. Ficou, né? Vai passar na outra comissão de finanças e depois do plenário. Mas aí são etapas que a gente tem que cumprir. Está certo? O que é que a gente vai sugerir? Que os companheiros aqui, o Paulo Sérgio, o Joaquim e o Edmilto, façam cada uma saudação. Eu quero também me solidarizar com vocês nos demais pontos de lutas, né? Nas reivindicações que vocês têm como oficial de justiça no conjunto. Eu queria que depois, tanto o Paulo Sérgio como o Joaquim mandassem também o que vocês discutiram nesses dois dias, né? A que mandassem também essa pauta para nós, que eu também me proponho, como sempre fiz, mas me proponho também a continuar batalhando nesses pontos e ver se a gente avança a outra pauta. Hoje a gente está restrito aqui à aposentadoria especial, mas vocês também na fala podem fazer um pouco apanhado dos projetos que tem aqui no Congresso. Nós vamos trabalhar, vamos ver se a gente junta uma boa bancada, outros parlamentares, que possam nos ajudar para a gente caminhar a pauta que tem do ponto de vista aqui do Legislativo, da Câmara Federal e também do Senado. Além do Ministério da Fazenda, quais os outros ministérios, além da Casa Civil também, que precisam se manifestar? Nós convidamos, na verdade, o Ministério da Previdência, que tem a ver com, né? O Ministério da Justiça e o Ministério do Planejamento e a Casa Civil. Nós não chamamos a fazer, chamamos esses quatro ministérios. Nós precisamos de unir forças. Nós precisamos, a gente tem trabalhado durante esse tempo e é comum quando a gente procura uma entidade governamental, ela dizer que o projeto não está andando porque nesse projeto tem tal entidade que nós não concordamos. Com a que a gente está dialogando, sempre concorda com a nossa parte de frente a frente. Mas o restante sempre é dessa forma. Eu não concordo com essa apresentadoria, eu não concordo com isso. Entendendo? Estamos fazendo uma lei que vai prejudicar isso. Então, nós precisamos, na verdade, estarmos juntos, todas as entidades juntos, para que nós possamos debater e possamos levar esse projeto adiante. Não podemos dar o luxo de ficar apontando alguma categoria ou outra porque nós estamos apontando para a gente mesmo. Quando a gente aponta para uma categoria, a gente aponta para a gente mesmo e aí começa, é tudo que o governo quer, que a gente comece a brigar entre nós, e aí enfraqueça o projeto. Então, precisamos de todos estarem juntos porque pegar o projeto inicial, ver que eles são nocivos para todos, todos, sensacionalmente. Então, precisamos melhorar. E para melhorar, nós precisamos estar juntos. E quero contar com todos vocês. E mais uma vez, agradecer ao companheiro Rogério Policar. Muito obrigado. A minha especial saudação, mesmo que haja um sentimento de frustração, porque não é fácil construir uma audiência pública, não é fácil agregar. Sabemos da distância de Brasília, muito central, bastante onerosa para o deslocamento dos colegas, mas eu creio que o tema é super importante, sabemos da importância do tema, e nós vamos fazer um esforço hercúleo para retornar aqui no dia 23, lotar esse plenário e fazer um debate bastante amplo, democrático. Entretanto, o que me preocupa, mais uma vez, em que se adia a discussão de um tema dessa importância, é saber que hoje o CONAPREV está encaminhando uma minuta de alteração dos projetos de complementar que o governo já havia encaminhado, 554, 555 e mais o de invalidez permanente. E até nós já conseguimos as minutas dessas alterações, de forma que me parece que isso vai acabar embolando um pouco, inclusive o relatório do nosso deputado Policar. Eu vou amanhã, já estou encaminhando para o doutor Rui de Cássio, para que ele possa fazer uma análise em cima desse substitutivo, mas eu não vejo isso com muita felicidade, não. Eu vejo com mais preocupação, porque parece uma defesa a mais do governo para não aprovar o relatório do deputado Policar. Então, mais uma vez, e conforme nós estamos nos manifestando há muito tempo, já há alguns anos nós estamos promovendo audiências públicas e tentando o debate. Então, a sociedade hoje está sabendo. Mais uma vez, o governo pediu um tempo, mas esperamos que esse tempo seja um tempo de compromisso e que no dia 23, efetivamente, a Casa Civil, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Previdência estejam aqui presentes para que nós possamos, sim, de forma muito franca, abrir esse debate. Porque é muito cômodo, inclusive, ver uma posição do Ministério da Previdência em dizer que há um reconhecimento técnico de que atividade e risco para porte de arma tem uma conjuntura e atividade e risco para aposentabilidade especial tem lá. Entretanto, assim, fica a nossa saudação, o nosso agradecimento ao deputado Policar, que tem sido incansável, realmente, no encaminhamento disso. São 25 anos de espera, de regulamentação desse direito que nós, servidores públicos, temos. Então, quem esperou 25 anos não vai se frustrar de esperar mais alguns dias. E tenho certeza que daqui nós vamos sair com uma construção bem mais sólida. Então, eu quero trazer só esse registro para que a sociedade saiba que nós, servidores, queremos debater. Queremos, efetivamente, mostrar o reconhecimento do nosso direito. E esperamos que agora o governo, que tem um tempo de articular, de comparecer a essa audiência pública, assim eu faço. Muito obrigado, deputado. Eu não tenho dúvida que, nesse período, a gente não pode ficar parado, tem que articular, tem que ir atrás, tem que debater. E espero que, no dia 23, a gente consiga, realmente, fazer um bom debate aqui nesse direito. Eu vou passar agora para o nosso companheiro Joaquim também fazer a sua saudação. Bom, é um prazer estar com vocês aqui, mais nesse ano de Dia Nacional de Lutas. Programamos um Dia Nacional de Lutas, Poligato, que na realidade são dois dias, não é? Para vocês verem que as lutas são tantas que o Dia Nacional de Lutas se desdobrou em dois dias. E, nessa jornada incansável, em busca dos nossos direitos, a gente tem companheiros de grande valor, que se encontram comigo nessa mesa, Paulo Sérgio, incansável, Edmilton Gomes, um exemplo de liderança aqui, o sei da categoria, Roberto Policarbo, um amigo nosso, um colega nosso, servidor público, que a gente conseguiu, com a ajuda do povo aqui de Brasília, trazer nesse momento essa cadeira importantíssima que ele ocupa hoje e que está sendo para nós uma chave de abertura para tantas portas. É óbvio que as portas se abrem, mas os caminhos que estão adiante dessas portas não são fáceis como a gente espera. Mas não é isso, meus companheiros, esse caminho de dificuldades que vai fazer com que a gente desanime. Primeiro, porque a nossa causa é honesta, nossa causa é justa. Segundo, porque nos auxiliam nessa causa. Em primeiro lugar, os colegas que estão adiante das entidades. Eu não sei de qual os representantes das entidades todas que estão aqui. Eu sei que tem colegas dos agentes de segurança, das polícias, dos oficiais de justiça estaduais, nós, os oficiais de justiça federais, e de tantas outras categorias que almejam. Gente, antes do reconhecimento do nosso direito, Policarpo, nós almejamos o diálogo, o debate que antecede ao reconhecimento de qualquer direito. E nós estávamos com grande dificuldade de fazer esse debate. Já fizemos audiência pública, já pedimos reuniões e nem sempre nós somos atendidos. Essa reunião de hoje, embora não seja a audiência pública que nós tanto almejávamos, porque nós não temos receio de ir ao bom debate e ao bom combate do debate de palavras, que é o combate de palavras, é óbvio que nós precisamos ter aqui representantes de campos que não são os nossos para que esse debate possa ser válido, possa ser democrático e possa render frutos que avancem no sentido de onde a gente quer chegar. Agora, hoje, indiscutivelmente, com as atividades de ontem do seminário, aonde compareceram o deputado Padriton, colega de partido do Policarpo, mais um representante desse parlamento que se dá as mãos à nossa causa, não só conseguimos isso, conseguimos a ida de um representante do Ministério da Previdência que debateu lá os argumentos dele, nem sempre são os mesmos nossos, mas é isso mesmo que é o debate, é argumento vai, argumento vem, e você tira o nome fora desse debate e vê o que restou, que pode ser aprovado, que pode ser trabalhado, que é o que nós desejamos. E hoje, essa reunião que o Policarpo conseguiu assegurar, somente a abertura, não é, Policarpo, dessa sala, o sistema de sonho, ela permanecer aberta para receber a gente, estando a presença aqui do deputado Roberto Santiago, meu amigo, amigo da categoria, ele é sindicalista, vice-presidente da União Geral dos Trabalhadores, que é uma grande central sindical, entende do que está dizendo, não é alguém que não sabe o que está falando, sabe muito bem o que está falando, porque é representante de trabalhadores, então veja só a importância desse dia. Tivemos a vinda do presidente da comissão, a vinda do relator, e o anúncio de que nós temos, de hoje a menos de 30 dias, no dia 23 de abril, nós temos a obrigação de estarmos aqui, em primeiro lugar, meus amigos, meus companheiros, nós estaremos aqui em maior número, nós estaremos aqui mais preparados, nós estaremos aqui com mais argumentos, e nós estaremos aqui, por tudo isso, mais unidos e mais fortes. Então, nesses dias que antecedem essa reunião, eu peço a vocês, fortaleçam as entidades, chamem colegas para se filiarem nas associações, nos sindicatos, para que vocês tenham a força da unidade estarmos aqui no mês que vem. Segundo, viram o pedido do presidente da comissão e do relator, enviem por escrito, pode ser para o seu gabinete, Policar, pode ser para o gabinete do deputado Policar, enviem por escrito as razões que entendem pela aprovação desse projeto, ou então as razões de alguma modificação que eventualmente alguma categoria que esteja aqui entenda pertinente. E por fim, gente, é um pedido que eu faço a vocês, vocês viram a força que representa quando as categorias trabalham unidas. Segundo, nós sabemos que nenhuma categoria reivindica pela outra, cada categoria reivindica por si. Então não vamos esperar que o colega vizinho de inciso, que o colega vizinho de parágrafo, venha aqui e faça o serviço e a gente entra de carona no projeto. Vamos fazer de conta que o projeto é de todos e de cada um de nós, para que todos venham aqui com o melhor dos seus argumentos, para esgrimar em palavras, em gestos e em fatos. Lembrem-se, gravemos em DVDs depoimentos nos nossos sites das dificuldades, das agressões, dos atos de violência que nós sofremos no exercício de nossa profissão, para que os deputados tenham aonde pesquisar a realidade da nossa vida profissional. E que no próximo dia 23, Policarpo, a gente esteja aqui com garbo, com alegria. E acima de tudo, como eu disse ontem, meus companheiros, temos que travar com o governo um debate de alto nível. Temos que provar que não é chamar o governo aqui e vaiar, não é chamar o governo aqui e xingar, exigir. A gente tem que pedir com conhecimento de causa, dentro dos parâmetros democráticos, para que a gente faça um debate que resulte no convencimento dos deputados, em primeiro lugar, que compõe a Comissão de Trabalho de Listação e Inciso Público, em segundo, como falou muito bem Roberto Santiago, da Comissão de Finanças e Tributação, e por fim, no plenário, aonde nós travaríamos a batalha final, ou pré-final, desse nosso projeto de aposentadoria especial, que a gente tanto almeja, que eu tenho certeza que nós vamos ganhar, se a gente seguir todo o trajeto que a gente caminhou até agora. Então, gente, muito obrigado a todos. Vamos estar no próximo dia 23 de abril, todo mundo presente aqui. Um abraço a todos, muito obrigado e boa tarde. Obrigado. Obrigado. Música Música